Tata Werneck sai chorando de gravações após entrevista com Fiuk. Saiba o que ele fez. Um verdadeiro climão aconteceu durante uma gravação de Fiuk no programa Lady Night, apresentado por Tata Werneck no Multishow. O cantor não teria gostado das piadas feitas pela apresentadora, especialmente referentes a seu vício em cigarro, que foi de conhecimento de todo o país durante a participação do rapaz no Big Brother Brasil. A participação de Fiuk ainda não foi ao ar, e corre o risco de nem ir caso a Globo a Vali como sensato. Mas foi de conhecimento de muita gente após um internauta relatar sua experiência na plateia da atração no dia em que Fiuk foi entrevistado. Ele revelou vários momentos de constrangimento com o cantor reclamando das piadas da artista. Segundo o rapaz, Fiuk reclamava o tempo todo das piadas de Tata. Inclusive o programa foi interrompido várias vezes para saber se Fiuk gostaria de continuar com as gravações. Ele ainda chocou ao revelar que Tata Werneck chorou após a participação de Fiuk, que deve ser imensamente picotada ou completamente cortada pela Globo, de modo de acabar nem indo ao ar. A Tata sofreu, ela mesmo disse no especialista que chorou depois, completou o rapaz chamando Fiuk de chato. Comente a notícia.